A Noite e o Dia, um texto de Eunice Braido. De maiô e de óculos escuros, o planeta Terra toma Sol. Para alumiar o corpo todo, vai girando sem parar. Gira o corpo como peão, para o Sol iluminar o Japão. Torna a girar feito bailarina, para o Sol bater na China. Enquanto isso, lá atrás, outros povos dormem na noite escura. O que ilumina o céu desses povos, agora são os raios da linda Lua. Já chegou a vez do brasileiro amanhecer. Noite e dia, noite e dia, um depois do outro, sempre vai acontecer. De dia é o Sol, de noite é a Lua, no céu sempre vão aparecer. Ah, o Sol, que lindo Sol. De dia podemos brincar, almoçar, fazer tantas coisas legais, passear com a família, curtir praia, piscina. Tudo isso de dia, com o Sol iluminando e esquentando a nossa vida. Olha só, já anoiteceu. Está meio escuro. Fiz tantas coisas durante o dia, que nem reparei que a noite já tinha chegado. À noite, podemos brincar em casa com a nossa família, jantar e dormir. A Lua está meio preguiçosa, mas o céu está todo estrelado. 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 Estrelado.